Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anahari, dessa vez o pessoal, estamos aí começando mais um vídeo de GTA V Online galera Estou falando um pouco baixo porque tá tarde e eu estou aí com a Playkima Boa tarde galera, agora é 11 horas da tarde 11 horas da tarde? Minha noite 44 da tarde Minha noite 44 da tarde, boa Sai da primeira pessoa, maldição Odeio Preciso jogar de RPG que eu gosto Eu só tenho que tomar cuidado Guima com os ferros que tem no meio Vai você Galera, estamos aqui, essa cerca aqui eu tenho que tomar cuidado Porque lá na frente eu estou vendo que tem uma no meio Galera, vamos lá fazer aqui BMX versus Zen... Torno, filho da mãe Meu Deus do céu Já veio em mim esse filho da mãe Quantos likes? Quantos likes tem que deixar desse vídeo? 10 mil likes galera Ai cacete Entra Vai Eu não estou jogando tá gente, só para avisar Deu um pouco errado aqui esse salto galera Meu Deus Volta Ai, nossa Atrapalhei o cara, não atrapalhei não Beleza, eu tenho que pegar de volta a minha bicicleta gente Vai Zé Mano, que isso, tá entrando a primeira pessoa sozinho galera Só na direita Zé Só na direita Zé, vai vai Vai, ele tá... vai Ah, ele enganou a miserinha Cadê? Calma aí Aquilo ali vai vir em mim? Fica vendo Vai, ele já levanta, você está bem? Ah Vai, se ferra aí seus tronchos Troncho Tronchinha Caraca, eu falo muito bom Mataram todo mundo Ah, só tem você Eu ia de parkour já Na moral Tem que dar bag... Beleza, aqui eu estou protegido Eita Tô em um pano mais alto É, pois é Calma Ai Direita, sai de frente Mano, os outros caras estão andando ali Eles só estão vindo em mim Nossa Beleza Vem Vou ficar agachadinho aqui Vou se matar outro cara É, me acertaram Minha bike bugou Minha bike bugou Vem take parkour? Eu não Mano, tá me dando uma aflição você crer de bike Olha lá Eles não vão me derrubar daqui Não sei se eles... Maldita boca, hein Beleza, galera Vamos lá arregaçar eles, hein Simbora Porque na próxima rodada a gente pega e ganha de BMX Uhul Ó vai Agora derrubar a bola aqui, ó Bonitona Já vou me preparar Só vai, garoto Só vai Grila, velho Tá O cara vai ser ligeiro Ah, mano Todo mundo vindo de frente comigo Calma, calma, calma Eu focado e os caras querendo salve, mano Acertei? Não Mentira Vai, 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 vai Mano, eles estão indo a pegue, mano Pelo menos arregacei ali Ah, mano Compre uma internet melhor, cara Muito deslagado, galera Que a gente tem que levar eles umas duas ou três vezes pra matar eles Beleza, levaram o cara ali Toma, ele Você se ferrou Ele calculou errado o tempo, galera Aí, ó Morreu o Alfredo Alfredo Mais um caiu ali, ó Beleza Acho que a gente derrubou todo mundo Eles vão tentar voltar, então Bora pra cima Mano, aquele ali é o lagado? Ah, esse aqui é o lagado, gente Nossa, ele tá vivo ainda Obrigado, galera Tá, ele rola Já que ele é de rolar A gente sempre mira atrás dele Se liga Ó, ele vai querer enganar Tá Alguém levou ele Nossa, passou o cara atrás de mim Não levou ele Os cara que rola Geralmente eles só rolam pra trás, galera Aí é fácil de ver o movimento Então Deixa ele avançar Vai, pode ir, cara Eu sei que você vai rolar pra trás E esse aqui? Ah, não Você não vai voltar, não Cai da bike Cadê ele? Morre logo Ele pode voltar pro parkour Morre Filho da mãe Aê, morreu o diamond Ah, o lagado ainda tá ali Nossa, olha o salto dele com a brigada Quero ver no ETA agora Pronto, você amassou Beleza, galera Vencemos Empatamos E agora Vamos lá de BMX Vamos lá, galera De BMX agora Eita, mano Rodada decisiva Agora que é decisiva? Desculpa, esse daí foi meu todinho Nossa, que isso? Todinho? Tu fez o maior barulhão Eu tô tomando todinho Fez o maior barulhão mesmo Como é que eles acham? Sei lá Nossa Eu vou Eu vou tentar Ir a milhão, galera Dessa vez Sem errar Só vai? Ah, mano O cara vai junto comigo, velho Que ANTA Não, pede pra ser burro assim, mano Agora já vai vir um aqui atrás de mim Ô, louco Olha ele Nossa, tá vindo dois agora Tem dois Nossa Nossa, pelo menos alguém passa, né? Foca em mim Foca em mim Foca em mim Foca em mim Isso, foca em mim Eu vou roubar o carro dele Ah, e ele faz tudo certinho Eles não vão deixar me levantar Caraca, velho E você vê que Que é os dois Que ficaram focando em mim Numa outra partida Que eu tava gravando Mas beleza O Paulo tava lá na frente E caiu Não Teve gente que chegou Teve gente que chegou, Guima Galera Vocês viram? Os caras focaram em mim Embaixo da plataforma Tá ligado? Os caras focaram em mim Aí o pessoal chegou Eles sofreram as consequências de não pensar Mano, daria pra mim ter chegado Galera Acho que foi o Gustavo Selegato Que foi junto comigo na hora lá E tipo, meio que eu bati nas madeirinhas E caí Pelo menos ele chegou, né? Então tá bom A gente vai ganhar de virada Se ele não bater esse jato Nossa Onde o cara tá se escondendo? Nossa, olha isso Ele acha que vai conseguir roubar um tanque Atinha na parede, mano Mano, o corpo dele voou Ali pro lado de fora Como, né? Deve que tava vendo Acho que tinha um buraquinho lá É, aberto lá atrás Tem um buraquinho Na parede Uma toadinha acabou, galera Fiz uma parede Você toma toadinho mesmo? De caixinha? É, mas bom De ladinho ainda Ah, só tomava isso quando era criança Hoje em dia é só eu Com o mesmo espaço Satisfação O Todd Nossa, aonde tá esse cara? Tá ali embaixo Nossa Você gosta de Yakult? Gosto Aí, pronto Ixi Como assim matou? Ele tava Acho que o outro tava a pé Ah Mano, sério que ele tem expectativa de vitória? Boa As expectativas O Gustavo matou o Gustavo São dois Gustavos Só faltou você também Só faltou eu Mas sorte na próxima, galera Então a gente fica por aqui Deixa o like aí, beleza? O canal da Guima tá aí Se inscrevam lá no canal dela É nóis E valeu, gente Fui